Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o Padre Paulo Ricardo, quero acolher você nessa reflexão que nós fazemos todas as semanas a respeito da Palavra de Deus e, neste domingo, que é o décimo segundo domingo do tempo comum, o Evangelho é o de São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41 e, neste Evangelho, Jesus convida os discípulos a irem para outra margem, no lago da Galileia, no lago Mar de Tiberias, aquele mesmo lago onde ele recrutou os seus primeiros apóstolos, Pedro, André, Tiago, João, eram pescadores às margens deste lago. Jesus os convida a ir para o outro lado do mar, eles são acompanhados por algumas outras barcas, enquanto Jesus dorme na polpa do barco, em cima de um travesseiro se desencadeia uma grande tempestade que açoita a pequena barca que quase chega ao naufrágio. Os discípulos, um pouco desesperados e um pouco confiantes, correm ao Mestre pedindo a ajuda, Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Jesus se levanta de pé na barca, manda calar o vento, a tempestade, acontece a calmaria, e os discípulos, então, ao invés de ficarem mais tranquilos, aí é que ficam espantados. Antes estavam com medo da tempestade, agora ficaram com medo do próprio Jesus, porque no fundo, no fundo, eles ainda não entenderam quem é Jesus. Isso é um pouco, em palavras breves, o evangelho que nos cabe meditar. Gostaria um pouco de contextualizar este evangelho, primeiro, naquilo que é a base de todas as nossas reflexões, que é o sentido literal. Jesus aqui, é evidente, ele está tentando mostrar aos discípulos quem ele verdadeiramente é, toda a primeira parte deste evangelho de São Marcos, a grande pergunta que está ainda no coração dos discípulos é, quem é este? Exatamente essa pergunta que conclui o nosso evangelho. Essa pergunta só será respondida, e mesmo assim ainda de forma um pouco incompleta, na profissão de fé de São Pedro, em Cesaréia de Filipe, em que ele vai dizer, tu és o Cristo. É já uma profissão de fé, digamos, incipiente, porque no fundo, no fundo, nós vemos que é Pedro quem fala, mas ele, no fundo, não sabe o que fala. Porque quando Jesus depois proclama e diz que irá a Jerusalém, irá subir a Jerusalém para morrer na cruz, Pedro não entende nada e começa a repreender o próprio Cristo. Mas ser somente depois, aos pés da cruz, quando Jesus morre e dá o seu último suspiro, que o centurião romano, no evangelho de Marcos, vai compreender quem é Jesus e vai dizer verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Então, São Marcos nos conduz pela mão, nesta aventura, nesta saga, para descobrir quem é este homem. No final, iremos descobrir que este homem não é somente homem, mas é o próprio Deus que se fez homem. Bom, nesse ponto do evangelho, capítulo 4, nós ainda não sabemos plenamente quem é Jesus, já sabemos que é alguém extraordinário, ele já é chamado pelos discípulos de mestre, mas é um mestre misterioso que eles ainda não compreenderam em profundidade. Eles seguem um rabi. Já viram que é um rabi muito especial? Mas ainda Jesus é um rabi, um mestre, alguém que ensina. Bom, vamos um pouco então já partir para uma reflexão a respeito deste evangelho, entendendo o seguinte. Vejam, não vamos entrar aqui em discussões se realmente este episódio aconteceu de fato como ele está narrado aqui no evangelho, ou se ele é simplesmente uma construção simbólica do evangelista São Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, evidentemente, para nos ensinar algo de mais profundo. Nós que temos fé, sabemos quem é Jesus, nós sabemos que ele podia perfeitamente acalmar uma tempestade, para nós as coisas não precisam aqui de provas científicas, nós sabemos que Jesus era Deus e ele podia fazê-lo. Existe uma série de cientistas, exegetas, estudiosos da Bíblia que se esmeram em provar que no fundo, no fundo, não foi bem assim, que Jesus não acalmou a tempestade, porque afinal das contas, é difícil para o homem moderno, no século XXI, acreditar em milagres como esse, milagres em que Deus interfere nos elementos do cosmos, nas forças do cosmos. Bom, isso é uma dificuldade muito inconsistente. Ou seja, dizer que Jesus não podia acalmar uma tempestade, é a mesma coisa que dizer que Jesus também não podia ressuscitar dos mortos, afinal das contas, se ele podia o mais, ele pode o menos, não é? Então, se ele pode ressuscitar dos mortos, por que não pode acalmar uma tempestade? Mas, embora nós creiamos perfeitamente que esse episódio possa ter acontecido do jeito que está aqui, nós também sabemos que a igreja não se detém no significado literal do evangelho. A igreja quer sempre ler um significado espiritual, que o verdadeiro significado das Sagradas Escrituras está baseado, tem como base o significado literal, a letra do texto, mas que deve transcendê-lo, deve falar muito mais, deve ser muito mais e enxergar algo que está por trás. Então, como guia para a nossa leitura, a leitura deste evangelho, eu gostaria de pegar uma passagem de São Beda, o Venerável, que comenta este evangelho de forma bastante rica. Essa passagem se encontra na antologia de textos dos santos padres, que foi feita pelo próprio Santo Tomás de Aquino, chamado Catena Áurea, é o último trecho que comenta o evangelho deste domingo, é o trecho que se refere exatamente a São Beda. E como é que Beda interpreta espiritualmente essa passagem do evangelho? Bom, em primeiro lugar, ele vê claramente no barco uma figura da cruz de Cristo. Ele diz que o barco, na vícula, o barquinho, é a árvore da paixão. Passiones arbor. Quer dizer, a cruz. A cruz de Cristo. E essa interpretação é muito coerente. Os santos padres, por exemplo, interpretam a arca de Noé como sendo a cruz de Cristo. Esse frágil lenho em cima do qual nós atravessamos o mar desta vida, no meio das intempéries, das tempestades desta vida. Então, é a árvore da paixão de Cristo. Nós que temos a fé na cruz de Cristo, nós então subimos nesta barca. É aqui, então, que nós devemos realmente subir com Cristo, possuindo esta fé. Apesar de tantas tribulações e tantas misérias, que são simbolizadas aqui por essas tempestades. E o Cristo? O Cristo, ele está na popa deste barco. Este barco que, evidentemente, simboliza também a igreja. A popa é a parte de trás do barco. E é lá que é exatamente que fica o timoneiro. Não é aquele que controla a direção do barco. O leme. O timoneiro, que é o piloto do barco, é Jesus. Agora, aqui está o grande mistério. Se nós entramos neste barco porque cremos na cruz de Cristo, cremos na sua vitória sobre a morte, e então começamos a fazer parte da igreja, a barca de São Pedro, na qual todos nós estamos, a pergunta é por que é que Cristo, muitas vezes, parece dormir? Por que é que Cristo parece dormir? Cristo dorme sobre um travesseiro. Cabeça de Cristo repousa sobre um travesseiro. Os santos padres vêm aqui simbolicamente a divindade, que seria o Cristo, que repousa sobre a humanidade de Cristo, que é o travesseiro, simbolizado aqui no travesseiro. Então, Jesus dormindo sobre o travesseiro significa a morte de Cristo na sua humanidade. quando Jesus morre na cruz. Então, lá está Ele, no barco de madeira, que é a cruz, morto, cabeça no travesseiro, e os discípulos, que já têm fé nele, são, então, atacados. Atacados tremendamente. E o que é que nos ataca? Como é que nós somos atacados na igreja? Vou ler para vocês o trecho de São Beda. Literalmente, ele diz assim, que nós, marcados com o sinal da cruz do Senhor, nos dispusemos a deixar o mundo enquanto, na barca com Cristo, nos esforçamos para atravessar o mar. Mas, enquanto navegamos, no meio do rugido do mar, Jesus dorme. Quando, em meio aos esforços de nossas virtudes, ou seja, aqui, uma clara alusão aos discípulos que remavam, a chama do amor arrefece. Ou seja, o nosso amor por Cristo, ele diminui. Nós entramos na igreja e entramos sempre entusiasmados. Entramos com a grande fé, com grande amor por Cristo. Mas o que acontece é que Jesus quer ver o nosso amor crescer. O nosso amor só cresce, porém, através da prática das virtudes. E é por isso que ele permite as provações. Nosso Senhor permite as provações porque ele quer ver o nosso amor crescer através das virtudes. No entanto, muitas vezes, a tribulação faz com que essa chama do amor diminua, arrefeça. E quais são as tribulações, quais são os ataques que o nosso amor por Cristo sofre nessa viagem? São Beda diz, são aqueles três inimigos que nós já conhecemos. Ele diz assim, a chama do amor arrefece, seja pelo ataque dos espíritos maus, seja dos homens depravados, seja de nossos próprios pensamentos. São os três inimigos que nós já conhecemos, ou seja, os espíritos maus. O diabo, o seu primeiro inimigo, as sugestões do diabo. O diabo, ele vem e nos ataca. Diante dos problemas que vão acontecendo na nossa vida, o diabo, ele se apressa a dizer, pois é, então, você não acredita na igreja? Cadê? Cadê Jesus para proteger a sua igreja? Por que é que nesse momento trágico da história, Jesus não aparece e que a barquinha da igreja, assulada pelas ondas, está aí naufragando? Aqui o diabo faz exatamente aquela mesma tentação que está no salmista, né? Ubi es Deus tuus, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Está lá, Israel, exilado na Babilônia, pequeno resto, parece que vai desaparecer, cadê? Onde está o teu Deus? E, não somente isso, nós somos atacados também pelos homens depravados. É aquilo que nós chamamos de mundo, não é? O mundo, ele seduz a igreja. todo bom cristão, num certo momento da sua vida, ele tem que se decidir. Ele tem que se decidir se ele vai querer ser aplaudido pelo mundo ou se ele vai querer agradar a Deus. Isso nós vemos ao constante na vida dos santos, ao constante na igreja. Quando a igreja começa a ser exageradamente aplaudida pelo mundo, pode desconfiar que é bem possível que ela tenha cedido às tentações, às seduções do mundo. É claro que a verdadeira igreja de Cristo não cede, mas os membros da igreja cedem, são membros frágeis. E aqui nós estamos diante de tentações e fragilidades dos próprios apóstolos, os discípulos escolhidos de Cristo, os doze. Nessa altura do campeonato, no evangelho de São Marcos, Jesus já escolheu os doze, e são os doze que estão com ele no barco. um dos padres, um dos santos padres comentaristas, acho que é São João Crisóstomo, se não me engano, ele diz assim que Jesus pediu que os discípulos fossem para alto mar para provar a fé dos apóstolos, mas ele quis que isso acontecesse em alto mar para que as pessoas não vissem o vexame que os apóstolos iam passar, ou seja, os apóstolos ainda não estavam prontos e Jesus bem sabia disso, mas Jesus mesmo assim queria provar a fé deles. Então, aqui, tanto o demônio como os homens depravados, o sistema mundano, realmente atacam os apóstolos. E aqui podemos dizer que é como se fosse aqui o vento e o mar, simbolizando o demônio, que o vento é mais, digamos assim, invisível, espiritual, e o mar, essas ondas encapeladas, seriam, simbolicamente, aqui, os homens depravados, ou seja, o mundo. São duas coisas que nos veem desde fora, tanto o demônio como o mundo nos atacam desde fora. e pode parecer que esses sejam os maiores inimigos. No entanto, esses dois não são os maiores inimigos. Os maiores inimigos que nós temos que enfrentar na nossa vida, meus amigos, somos nós mesmos. E São Beda, o venerável, diz com toda clareza que a chama do amor arrefece também por causa dos nossos próprios pensamentos. Ou seja, é aquilo que nós tradicionalmente chamamos de carne. O que é a carne? Não tem nada a ver com o nosso corpo. A carne aqui é exatamente o homem marcado pela fragilidade do pecado, pela falta de virtude, ou seja, pela pouqueza da fé. Uma fé ainda sacra. Uma fé que não se jogou plenamente nos braços de Cristo e que ainda não confiou totalmente na sua palavra. Uma fé vacilante. Pois bem, essa é a maior tragédia. Esse é o maior inimigo da igreja. O maior inimigo dos apóstolos de Cristo não é o demônio. Por quê? Porque o demônio não nos tenta acima de nossas forças. O maior inimigo dos discípulos de Cristo não é o mundo. Por quê? Porque o mundo pode tranquilamente nos matar como já fizeram ao longo dos séculos tantos e tantos milhares de mártires cristãos que valorosamente resistiram a esses ataques do diabo e do mundo. A tragédia está na nossa pouca fé. Na nossa pouca fé. Nossa miséria de não crer na promessa de Cristo. O mundo como odiou a mim é odiar também a vocês. Mas tende coragem. Eu venci o mundo discristo. E a nossa promessa nossa firmeza a gente crê na palavra dele. Você olha ao redor e não vê isso. Você olha ao redor e não vê a vitória de Cristo. Evidente no mundo que nós estamos que vitória de Cristo que nós vemos? Nós vemos o naufrágio a gente vê a água entrando dentro do barco. Mas é aqui que nós temos que crer naquilo que nós ouvimos dele na promessa. Fides exaudito. E é interessante aqui que se até o vento e o mar ouvem este homem por que nós não vamos ouvi-lo? E essa é a grande tragédia do evangelho deste domingo. O vento e o mar ouvem o Cristo. O Cristo se levanta como um ressuscitado no meio do barco. O Cristo se levanta e ali ele repreende, ele encreta, repreende o mar e diz cala-te, silencia-te. Mas aqui para que haja o silêncio verdadeiro nós precisamos ouvir a palavra de Cristo. Eis aí. Veja, se você quer silenciar o mundo que seduz você, se você quer silenciar o mundo que leva você para o lugar errado, o que você deve fazer é ouvir a palavra de Cristo, porque se você ficar ainda ouvindo outras coisas, não vai adiantar nada. mas se você ouve todo tipo de palavra, todo tipo de sedução, todo tipo de miséria, como é que você vai silenciar o mundo? Aqui é o Cristo que com a sua palavra se levanta e diz cala-te, cala-te, silêncio, silêncio. Pois bem, precisamos também nós calar essa miséria que grita dentro de nós, nossa carne, os nossos pensamentos que este empenho constante de nossas vidas de vivermos uma vida virtuosa, de reimar, você precisa reimar mesmo e confiar no Senhor, confia no Cristo e não nos abandona. E depois de apresentar os três inimigos que açoitam o barquinho, São Bédio venerável conclui dizendo assim, mas se no meio destas tempestades nós nos apressarmos a acordá-lo e logo acalmará a tempestade, restaurará a tranquilidade e nos concederá o porto da salvação. Então, no meio da tempestade pela qual a igreja passa, nós precisamos rezar, pedir ao Cristo misericórdia, mas não de forma incrédula com esses discípulos. Aposto, se a gente for olhar bem, coitadinhos, eles até têm aqui uma justificativa, porque eles estão bem no início do segmento de Cristo, né? Digamos assim que, fazendo uma comparação, eles estão nos primeiros anos de seminário, eles não estão lá na frente, adiantados, né? É, pobrezinhos, estão começando, né? são novos, mas e nós? E nós que já temos tantos séculos de certeza, de santos que nos ensinam, o magistério da igreja, de dois mil anos que nos indicam o caminho, por que a gente fica tão agitado quando vê algumas coisas acontecerem na igreja de Cristo? Quando a gente vê a água entrando no barquinho, afinal das contas, a igreja é dele, o barco é dele, e ele está lá. Sim, ele parece dormir, mas, saiba, o seu maior inimigo não é o vento do demônio, nem é, nem são as ondas do mundo, o seu maior inimigo é sua falta de fé, é a carne que grita a Deus em você e que gostaria de dar lições a Deus, ou seja, você gostaria de ir com os discípulos que estão aqui e repreender Jesus e dizer, mas Senhor, afinal das contas, não é assim que deveria ser o script da história da igreja, eu sei melhor do que Deus, nós queremos ser conselheiros de Deus, nós queremos dizer para Deus, olha Deus, a igreja tem que ser do jeito que eu quero, não do jeito que o Senhor quer, porque o jeito que o Senhor quer está muito limpo, essa é a nossa falta de fé, essa é a nossa miséria, mas nós sabemos que a igreja é dele, nós sabemos que a igreja é dele e nós precisamos ter uma fé e ele está provando a nossa fé, os grandes místicos, eles nos dizem que nós, quando passamos pelas provações, é Deus que está querendo de nós uma fé pura, Deus quer de nós uma fé pura, quer purificar a nossa fé, exatamente a fé pura é aquela através da qual nós chegamos à salvação, como diz São Paulo os romanos, o justo vive pela fé, São João da Cruz tantas e tantas vezes insistiu nessa realidade que a gente não fique muito escorado em consolações, em provas externas, você precisa crer, crer, apesar de tudo, ao redor dizer o contrário, creia, creia, ele está conosco na barca e ele já venceu essa tempestade que nos assola, Deus abençoe você que esse domingo seja a verdadeira renovação da sua fé no Cristo Jesus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sous-titrage